A bandeira palestina que teria pré-candidato a vereador, que veio aqui colocar sua solidariedade a essa luta. Eu faço aqui as palavras da companheira dirigente da organização de libertação palestina, que ontem afirmou as perseguições ao povo palestino, quando o doutor fez isso, a destruição de carros, o assalto às terras palestinas e, mais do que tudo, a negação do direito do povo palestino, tanto a ordem de prova a seus pratos e suas terras, quanto o reconhecimento do Estado Nacional palestino, significa que a catástrofe começou 68 anos atrás, quando... O dia 15 milhão, em 2016. O dia 15 milhão, em 2016. Esse número tem que ser visto em relação à população palestina que abriu na época. Isso significa que eu não sei que alguém teve esse levantamento, mas tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza mais que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza de que vocês, já deem certa discussão é pela grande,nia, terra. E por o momento, eu estou indicando que o cristal não vai ser feito em toda a própria undando, E só para concluir, olha, hoje a gente está vendo um Estado Islâmico agredindo do Iraque na Síria e transportando essa barbárie para a Europa com atentados em Paris e em Bruxelas. Ora, meus amigos, é só a gente se lembrar um pouco quando a Líbia era dirigida por uma marca sem a intervenção norte-americana, sem a intervenção norte-americana, não havia espaço para esse trabalho, para esse tipo de agressão. Então, é exatamente esse concurso de invasão. Essa é a menininha. Aqui é essa. A gente vai nos dar uma palavrada, que é fantástica. Ou seja, a gente vai nos dar uma palavrada, que é fantástica. Obrigada. Eu disse que todo mundo, hoje, há solicitações para lembrar a arte da Palestina e para existir vida por um povo palestino. O povo palestino, o seu povo palestino, o seu povo, o seu país, o todas as suas perras, o direito de auto-intensão, o seu povo de população. O povo palestino, o povo palestino, o povo palestino, o povo palestino, e esse dia de hoje é danada para a Palestina, a datação de canções. O dia no qual o povo lá, o senhor que o senhor está falando na terra, os mil palestinos de suas casas, de suas terras, há 68 anos atrás. E até hoje, metade do povo palestino vive fora do seu país, vive fora de suas terras e é impedido de retornar a elas pelo Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado assassino, é um Estado racista, é um Estado que se dedica a perseguir, a humilhar, a prender, a arco-netir, a assassinar o povo palestino todos os dias. E é por isso que hoje nós estamos aqui em São Paulo, fazendo essa manifestação, e ao mesmo tempo, há manifestações em todo o mundo, para lembrar o dia da lágrima palestina, lágrima quer dizer carnazbo, quando o dia que se formou o Estado de Israel, sobre as terras palestinas, levando a instituição, o centro da palestina, é a distribuição de que ele está. o centro da bicicleta cai de você, vem para cá, sai da rua. É isso aí, a população que passa na cidade da Palmeça, aqui é uma manifestação, o centro de carimbada, o centro de palestina, tem que fazer um trabalho muito essencial. A gente vai, é melhorada a marca da palestina. A gente vai, ela fazendo o bico, não prendeu. Ai, Ingrid, calma. Tchau, tchau. O que você faz com o molhinho? O que você faz com o molhinho? É um bom bom. Eu tô de lixo, eu tô de caro, mas o molhinho vai. Eu tô de caro de caro, mas o molhinho vai. Eu tô de caro de caro. Dois. Você vai se mexer, meu Deus. Quando eu tenho que ter a caro de caro de caro, eu vou ter que ter nada o meu. E quem sou eu só comendo? Mas que na Avenida Paulista, na sua parte em baixo levo, tá tendo uma feirinha de antiguidade, domingo pela manhã. Apenas 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?